Música Procura-se mulher desesperadamente O drama de uma cidade só de homens Daqui a pouco, aqui no Fantástico Oferecimento Para Ti O carro para quem ganhou família, mas não perdeu o estilo Se depender de Ângelo, Zaza não sai do chão Você voltou a fazer as mesmas loucuras que você fazia quando era jovem Só que ela descobriu que o marido escondeu um segredo por toda a vida O Ângelo tem um caos E agora quer pegar o pilantra com a boca na botija Neste momento ele está com ela? Você quer ir lá? Vou Apertem os cintos Amanhã, estreia de Lauro César Muniz A nova novela das sete Embarque nessa com Zaza Quem tem Globo, tem tudo Milhões em publicidade são gastos para iludir você Mas a verdade é que a Vale vale muito para o Brasil A Vale é a maior mineradora do mundo E a maior fonte de divisas para o Brasil Só no ano passado, deu 600 milhões de lucro Além de 200 milhões em impostos Agora responda Se a Vale vale tanto para as multinacionais Por que não valeria para o Brasil? Proteste! A Vale é do Brasil! O PDT e Brizola são a resistência Quem sabe por que os filhos do Brasil inteiro estão comprando na Arapuã? Filho! Mamãe! Olha aí, pelo crediário, fácil! Obrigada, querida, por causa das prestações Imagina que vocês não ganham as ofertas Ah, as ofertas! TVs 14 polegadas, controle remoto A partir de R$ 259,00 à vista Ou R$ 17,90 mensais TVs de tela grande A partir de R$ 39,90 por mês Aproveite! Arapuã, quem compra, sabe por quê Arapuã, liga a dona em você Super vizinho, faz super aniversário Epa, é aniversário aqui, cara! Uma loucura! Só amanhã, ave temperada classe, só um real Uma loucura! Para a primeira mulher da sua vida, presente Minas Shopping Mas quero adivinhar de mim Por toda a minha vida Esse é o primeiro comercial da Marisa Para homens É que os rapazes precisam aprender O que toda mulher já sabe Que dia das mães É na Marisa Tá na moda? Tá na Marisa! Se o amigo não sabe combinar saia com blusa Pede ajuda pra moça Ou pra uma cliente Cá entre nós O que tem de mulher bonita na Marisa E os preços também são uma beleza Você pode pagar com cheque predatado Ou cartão de crédito Daí, quando você der o presente da Marisa Pra sua mãe Você finalmente vai ouvir Ô, meu filho, criou juízo! É o dia das mães Marisa! Oi, gente! Eu sou o César Bispo Diretor de vendas do Ponto Frio Eu vim aqui pra continuar O grande desafio do Ponto Frio Bonzão para o dia das mães TVs em cores 20 polegadas Com controle remoto Só R$ 359 a vista Ou a partir de R$ 27,90 mensais Videocassetes 4 cabeças Só R$ 359 a vista Ou a partir de R$ 27,90 mensais Nós garantimos 0,0 de entrada E o primeiro pagamento só em junho Este é o nosso compromisso Ponto Frio É bonzão pra você 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 não merece só qualidade Você merece qualidade extra E não merece só variedade Merece variedade extra Economia, então? Só pode ser economia extra Olha que ofertas! Presunto cozido sadia, quilos R$ 5,99 Óleo de soja série R$ 0,75 Colcha de citim Alphitex R$ 21,90 CD's de diversos títulos R$ 13,90 cada Forno de micro-ondas Panasonic Uma mais duas de R$ 103,00 fixas Extra! Uma adolescente se envolvendo num excitante e perigoso jogo de sedução Sei como você é Liza Filme inédito com Jerry Olat Nesta segunda em Tela Quente Oferecimento micro-ondas Sharp O presente ideal para a mamãe passar menos tempo na cozinha Uma cidade em busca de mulher Uma multidão lutando contra a balança Direto de nossos estúdios em Londres e Nova York Duas reportagens especiais Ednei Silvestre fala de um livro que consola os gordinhos Sejam saudáveis e felizes Mas antes, as notícias do domingo nos Estados Unidos 400 estudantes enfrentam a polícia numa noite tensa no Colorado Era para ser uma simples festa ao ar livre Mas os ânimos se exaltaram E os estudantes começaram a brigar E resolveram incendiar carros na rua A polícia foi chamada e usou bombas de gás para dispersar a multidão Em Fort Davis, no Texas Helicópteros caçam dois separatistas armados Eles fazem parte do grupo que exige a independência do Texas Depois de uma semana de ser policial Os rebeldes se renderam Mas dois deles conseguiram fugir para as montanhas A Organização Mundial de Saúde Divulga um relatório sobre a saúde do planeta E avisa que em 25 anos Os casos de câncer vão dobrar em quase todos os países do mundo As mulheres ficarão mais vulneráveis ao câncer de pulmão O número de casos vai aumentar 33% Agora uma boa notícia para gordinhos e gordinhas Um livro afirma que emagrecer a qualquer custo é um esforço inútil Bom mesmo é estar à vontade com seu saudável corpinho Ou corpão Perder peso virou uma obsessão que tomou conta de jovens, velhos e até crianças Os médicos fazem ameaças Gordura da diabetes, doença cardíaca e até câncer Para eles quem é gordo está condenado à morte Isso é mentira Diz Glenn Gesser, professor de medicina esportiva na Universidade de Virginia Ele escreveu este livro, Big Fat Lies Que está causando polêmica nos Estados Unidos Gesser afirma que os médicos e cientistas estão errados E que exageram Gordura é sintoma e não a causa de problemas É possível ser gordo e saudável Um bom exemplo para ele é David Burke David tem 1,95m e pesa 130kg Sempre fui gordo, ele conta Tentei fazer regime, mas acabava voltando ao peso de antes Para qualquer tabela médica, ele é um típico obeso Que deve ter pressão alta, colesterol alto e diabetes Só que David é um exemplo de saúde Ele joga basquete, vôlei, levanta peso e corre 4km por dia Resultado? Pressão, colesterol, taxa de açúcar, batimento cardíaco É tudo normal Larry Goldrubber tem 1,85m e pesa 137kg Apesar da ampla figura, Larry é bailarino e já circulou o mundo Inclusive o Brasil, dançando com a companhia de Bill T. Jones E fazendo sucesso Ele faz no mínimo 6 horas de ensaio todo dia A alimentação é saudável, ele parou de fumar e ganha nota 10 em qualquer exame médico Se Larry e David fazem tudo o que é certo, por que continuam gordos? Algumas pessoas são naturalmente gordas, responde Gesser Ele é contra o regime e diz que nenhuma pesquisa provou que perder peso melhora a saúde ou aumenta o tempo de vida Gesser acusa os médicos de preconceito Eles mandam perder peso porque não tem coragem de dizer Emagreça porque desprezo gente gorda Ele diz que dieta nunca dá certo porque cada corpo tem necessidade de um certo peso E o organismo vai tentar repor aquilo que perdeu E avisa Emagrecer e engordar, engordar e emagrecer Destrói o organismo E acaba em morte prematura Não se preocupe com o peso, aconselha Gesser O grande problema é a pessoa se aceitar como é Tem muita pressão para que a gente emagreça, conta David Levou tempo, mas hoje ele se sente à vontade com o corpo que tem e diz que é muito feliz Já adulto, Larry desistiu de dietas, mas tinha vergonha de ser gordo Até que um dia teve que aparecer nu no palco Ele tirou a roupa e acabou sendo a pessoa mais aplaudida da noite Daí em diante, a vida mudou Sou feliz porque tenho saúde e me aceito como sou Os médicos americanos acham perigosas as conclusões do livro E dizem que de uma forma ou de outra Excesso de peso sempre prejudica a saúde E agora de Londres, Cesar Trale tem outras notícias do Domingo no Mundo Um incêndio destruiu boa parte da Academia Real de Londres Uma das galerias de arte mais importantes da Europa Mas os bombeiros agiram rápido Ninguém sabe o que provocou o incêndio no prédio de 230 anos O fogo começou na sala das esculturas e se espalhou para as outras galerias Mas os bombeiros foram muito eficientes e conseguiram controlar as chamas Antes que elas destruíssem o acervo milionário de escultores famosos, como Michelangelo Do fogo para o gelo Na Noruega, uma nevasca em plena primavera deixou o norte do país irreconhecível As estradas desapareceram E só com a ajuda de uma locomotiva de resgate Este trem terminou a viagem interrompida por mais de 12 horas Para consolo dos passageiros, o dinheiro do bilhete foi devolvido Na hora de procurar uma companhia do sexo oposto, os homens levam vantagem No mundo inteiro sobra mulher No mundo inteiro? Não Eu fui conhecer uma pequena aldeia espanhola Onde os homens estão à beira de um ataque de nervos Cenário ideal para uma história de amor Vila Miel sofre de uma doença crônica que atinge os homens de todas as idades A solidão Uma vez por mês, os solteiros se reúnem na escadaria da igreja Que um dia eles sonham a de levá-los para o altar As poucas mulheres de Vila Miel já tem marido As filhas se recusaram a seguir o destino das mães E foram partindo para as grandes cidades Em Vila Miel, só ficaram as muito velhas Ou as muito jovens O último casamento aqui foi há oito anos Hoje a sacristia só se agita em dia de Assembleia Geral dos Solteiros Nas reuniões, eles fazem uma espécie de desabafo E discutem como mudar a triste realidade de Vila Miel A maior demonstração do desejo de viver uma história de amor Aconteceu nesta arena de touradas Se por um lado os solteiros pareciam aliviados Com o fato de estarem discutindo a solidão Eles sentiam cada vez mais necessidade de agir De fazer alguma coisa E decidiram apostar todas as esperanças Aqui na arena O solteiro José Ramos se encarregou de preparar o convite Vila Miel, gran fiesta de los solteiros E o resto da turma foi à luta Buscou namoradas até em Portugal Somos españoles que vamos a hacer una fiesta en un pueblo Vila Miel Do lado espanhol, o convite foi pelo megafone Atención, atención Los solteiros de Vila Miel Invitan A todas las solteiras de San Martín de Trevejo A la verbena que tendrá lugar mañana, sábado, por la noche Compraram 40 kilos só de porco Reformaram a arena E fizeram festa já na véspera da tourada Grande dia Teve a participação de dois dos melhores toureiros espanhóis O toureiro saiu vitorioso Os moradores de Vila Miel nunca viram uma festa tão bonita Mas os solteiros, que organizaram tudo Foram embora frustrados e decepcionados Essa parte da arquibancada, que tinha sido reservada para os convidados especiais No caso, as mulheres de fora, ficou vazia Só apareceram três moças e as três já tinham namorado Mas nem tudo estava perdido A notícia do drama dos solteiros correu à Espanha e Portugal E sensibilizou alguns corações femininos O presidente dos solteiros de Vila Miel exibe no peito a marca de um novo amor Aos 37 anos, José Ramos conseguiu o que não tinha desde os tempos de adolescente Uma namorada A camiseta foi presente dela É brasileira, divorciada e mora em Lisboa desde menina Além de muito tímida, a brasileira é secretária de um ministro português Aparecer só para o namorado O que aconteceria se você, de repente, levasse a gente até a casa dela? Oh, não, não, não Acaba o namoro? Acaba o namoro, não seria possível Hoje, Jesus de Emílio é um solteiro com os dias contados Ele quebrou um tabu em Vila Miel e acaba de ficar noivo Ana Bela, uma professora de língua portuguesa que dá aulas na Ilha da Madeira É o primeiro amor do fazendeiro de 54 anos Ela ouviu pela TV Eles trocaram cartas durante três meses E no dia seguinte ao primeiro encontro, Jesus fez o pedido de casamento A cerimônia vai ser em outubro E a noiva já mandou a lista dos convidados Você esperava aos 54 anos ter um amor? Eu não, eu já não Eu já não, eu já não o esperava Nós dois, ela e eu, decíamos, isto é como um sonho Ela o dizia e eu também o dizia, isto é como um sonho Nem tanto José, nem tanto Jesus O namorado mais falado de Vila Miel é Javier Foi ele quem conquistou o coração de Pilar Que aos 19 anos leva uma vida no singular É a única mulher de uma família de oito irmãos E a única moça solteira de Vila Miel Apaixonados, eles se veem todo dia E já pensam em casamento O amor já não é mais cena de cinema em Vila Miel Mas também é verdade que a Vila Espanhola Ainda está longe de deixar de ser a terra dos solitários Por isso, a tourada para atrair mulheres Agora vai ser anual Até que um dia, quem sabe Vila Miel vire o jogo E seja a Vila dos Namorados Custo 46 O tamanho da moda Daqui a pouco, aqui no Fantástico Oferecimento Parati O carro para quem ganhou família Mas não perdeu o estilo Na hora do Rush Dois milhões de pessoas Usam o mesmo carro Gol A linha de carros mais querida e vendida do país Com motores MI Ainda mais potentes Sai de baixo Eu tinha certeza que um dia Eu ia encontrar uma família tão imbecil Que eu ia dominar Pintou um cara cheio de truques Para enlouquecer de vez essa família Você me engravidou Neste domingo Depois do Fantástico Sai de baixo Quem tem Globo Tem tudo O PTB foi o primeiro partido A apoiar o plano real Porque a inflação É a maior inimiga do trabalhador Roubando seu salário Mas o PTB Quer avançar nas privatizações Na reforma do Estado E na abertura da economia Com desenvolvimento Criando mais empregos Por isso O PTB Fez a aliança política Que apoia o governo Fernando Henrique PTB A bandeira do trabalhador O que dizer no Dia das Mães? Mãe! Mãe! Só tenho uma! Brahma Guaraná O refrigerante oficial do Dia das Mães Quem ama o tempo todo Da Tecnos de presente Tecnos Qualidade em tudo Quem sabe por que Os filhos do Brasil inteiro Estão comprando na Arapuã? Filho! Mamãe! Olha aí Pelo crediário Fácil! Nada querida Por causa das prestações Imagina que vocês não viram as ofertas Ah! As ofertas! TV CCE 20 polegadas Por apenas 22,90 mensais fixas É isso aí Só 22,90 mensais fixas Você não pode perder Arapuã Quem compra Sabe por quê Arapuã Liga a tona em você Que tal o Living Flowers? 25,75 o Prada Mamãe vai amar É... Pode ser Ah, pra quê? Pela fome, filho? Eu nunca saio de casa Não, 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 não E o talco líquido? 15,50 Isso me lembra Você tão pequenininha Não, melhor não Olho para o corpo 22 reais Olhe para o corpo X, seu pai Eu acho que não vou levar nada No dia das mães Debo te caro Mas tem uma lembrancinha, filho Oi Oi Você precisa saber O que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer Pensamento é um momento que nos leva à emoção Pensamento positivo que faz bem ao coração Coração Você precisa saber o que passa aqui dentro Malve, gostosa como um abraço Você vai entender a força de um pensamento A AIDS no trabalho O trabalhador e a trabalhadora que tem o vírus da AIDS Merecem ser tratados com respeito Se eles têm condições de trabalhar Devem trabalhar E têm todo o direito de se ausentar do trabalho para se tratar Por isso, companheiros Além de combater a AIDS Nós precisamos combater também o preconceito 97, o ano da saúde no Brasil Futebol 97 Oferecimento Ômega Coca-Cola Banco Itaú Raider E Kaiser Vai começar mais uma aventura no Planeta Selvagem Jack Hanna fala hoje de tubarões Esses bichos que durante a semana assustaram banhistas no Rio e em Pernambuco E arraias gigantes Sem medo e no maior conforto Jack visita hoje um parque da Califórnia Para ver bem de perto alguns animais Mas cuidado com a intimidade Banho tomado Ele vai agora até uma piscina com Mike Shaw Um dos responsáveis pelo parque Onde estão essas curiosas arraias Típicas do sul da Califórnia Chamadas de arraias murchas Será que são venenosas? Pergunta Jack Mike responde que sim Mas aqui no parque Elas tiveram os ferros removidos Jack fica mais à vontade para alimentá-las Mas tem algo estranho Parece que elas só puxam Engolem a comida Mike explica que elas não têm dentes Mais placas dentro da boca Servem para quebrar os alimentos nulos Mas aqui no parque As arraias não precisam fazer força É só chupar a comida Fiquem nas lulas Os visitantes Principalmente as crianças Dão com alegria Mas quem não curte brincadeira É o peixe Que Jack vai conhecer agora Ele anda preocupado pelo super aquário Quer saber se o vidro é resistente mesmo Mike tranquiliza Jack O material, a base de acrílico Aguenta facilmente a pressão da água Mike diz que o que mais ouve por aqui São ós e ás Das crianças impressionadas com os tubarões Muita gente acha que este peixe sempre ataca as pessoas Não é bem assim, explica Mike Existem espécies que não querem saber do ser humano Tem outros hábitos alimentares Mas com algumas a gente deve ter cuidado É o caso do tubarão tigre A principal espécie que ataca surfistas no litoral de Pernambuco Jack se mostra impressionado com os dentes destes tubarões Parece que eles vão cair É assim mesmo, Mike É normal os tubarões perderem dentes Por isso estas filas Uma atrás da outra Quando um dente cai O outro vai para frente E ocupa o lugar do antigo Os tubarões, explica Mike Seguiam muito pela vibração das presas E pelo olfato Eles são capazes de sentir sangue na água Mesmo que sejam algumas gotinhas Nesse aquário De mais de um milhão de litros A capacidade de enxergar deles É parecida com a nossa Outra curiosidade O esqueleto dos tubarões Não apresenta ossos Mas cartilagens Parecidas com as que a gente tem na orelha E como dar comida para esses bichões Mike chama Jack para subir na pedra E chegar mais pertinho Mas o nosso herói, educadamente Rejeita o convite Não é arriscado O tubarão pega o peixe que está na ponta Jack então resolve experimentar Mike pede para colocar o peixinho Bem perto da cabeça do tubarão Lembrando das arraias Jack pergunta se os tubarões Mastigam a comida A maioria vai engolir inteira Sem mastigar nada Responde Mike Mas há espécies que mastigam E assim aumentam a capacidade das mandíbulas Ou seja, o próximo pedaço Poderá ser maior Que não seja nenhum de nós Não é mesmo, Jack? O domingo de gols e decisão O futebol pelo Brasil com Léo Batista O Corinthians vence e garante vaga Nas semifinais do Campeonato Paulista Palmeiras goleado pelo São Paulo Mantém a liderança do Grupo A Tchau Minha fez o primeiro do Palmeiras Ontem à noite no Pacaembu O São Paulo reagiu Dodô sofreu o pênalti Ele mesmo bateu e fez 1 a 1 No segundo tempo o Serginho cruzou E o colombiano Aristissabal Marcou São Paulo 2 a 1 Denilson passou para Dodô Marcar Terceiro do São Paulo Dodô tem 16 gols e divide a liderança dos artilheiros Com Paulinho da Portuguesa Agora passe de Serginho Gol de Luiz Carlos São Paulo 4 a 1 Marquinhos Marcou o segundo do Palmeiras Final São Paulo 4 Palmeiras 2 O São Paulo é o vice-líder do Grupo B O Corinthians é o líder e pegou o Botafogo no Pacaembu Donizete sofreu o pênalti Marcelinho Carioca Marcelinho Carioca bateu e fez o gol da classificação Corinthians 1 O Botafogo de Ribeirão Preto 0 Portuguesa Santista e Portuguesa de 10 Portos jogaram em Santos Rodrigo bate falta a bola desvia no zagueiro e entra Portuguesa de 10 Portos 1 a 0 A Portuguesa Santista empatou no segundo tempo também de falta Jean bateu 1 a 1 Rodrigo levou uma trombada do goleiro Ivan E o juiz marcou o pênalti Leandro cobrou e converteu Portuguesa de 10 Portos 2 Portuguesa Santista 1 Portuguesa é vice-líder do Grupo A Campeonato Mineiro, Uberlândia e América no Parque do Sabiá Celso fez o primeiro do América Celso fez também o segundo Final, América 2, Uberlândia 0 América se classificou para as quartas de final do Campeonato Mineiro Uberlândia caiu para a segunda divisão Atlético e Mamoré no Mineirão Nilo cabeceou A bola bateu na trave Euler fez 1 a 0 Atlético Euler limpou a jogada Passou para Leandro marcar no meio dos zagueiros 2 a 0 Galo Alex sofreu o pênalti Euler bateu e marcou o terceiro Final, Atlético Mineiro líder do Campeonato 3 Mamoré 0 E daqui a pouco mais gols para você Uma estrela do atletismo tem um dia de cão no Rio A torcida não perdoou o americano Michael Johnson Ele e o canadense Donovan Bailey confirmaram as expectativas E venceram no GP Brasil de atletismo disputado hoje pela manhã O suor no rosto do canadense Donovan Bailey era apenas disfarce O homem mais veloz do mundo não teve qualquer dificuldade para vencer a prova dos 100 metros rasos Uma vitória compartilhada com a torcida carioca O dia de competição e de muitas estrelas foi também o dia em que se descobriu o homem mais simpático do atletismo O canadense Donovan Bailey Donovan Você já se sente um pouco carioca? É como se eu estivesse correndo em casa Por isso fiz questão de voltar e saudar a torcida E ela correspondeu com aplausos incessantes Na última prova vinha o homem das sapatilhas roxas Michael Johnson E o americano não demorou a perceber que a torcida estava contra ele Antipatia conquistada na sexta-feira Quando Johnson se recusou a tirar uma foto ao lado de um fã Ficou desapontada quando ele te empurrou, né? Ah, fiquei, né? Não posso, não sou nada, mas eu vou chegar lá Hoje Michael correu a prova sob vaias Venceu como era de se esperar E disse pouco ter se importado com o comportamento da torcida Isso não me aborrece Vim para fazer o meu trabalho e foi o que fiz Um trabalho bem feito, com certeza Mas uma imagem que saía do rio bastante arranhada Só que no fim da tarde veio a surpresa Michael Johnson convidou Bruno Campos, o fã rejeitado Para desfazer o que chamou de mal entendido Se tivessem me explicado o que ele queria desde o início Nada disso teria acontecido Michael Johnson deu a Bruno um livro autografado Ganhou de presente um anel de prata Depois de tudo, mal entendido, as vaias Mas eu gosto dele ainda Um final feliz para ídolo e fã E o brasileiro, hein? Quem diria? Está atraindo a preferência nacional E flertando com a ideia fixa dos americanos Apesar da tradicional supremacia do bumbum Na fantasia masculina nacional Os seus fartos estão Roupendo tabus e conquistando espaço Peito grande não é mais casa de operação plástica É motivo de orgulho Eu me amo Eu vou mais trabalhar esses peitos aqui Deixa comigo O conceito das pessoas está sendo melhor em relação ao abuso Eles estão começando a gostar Será que o Brasil está vivendo uma ressaca de calapéres? O ponteiro do gosto nacional parece que está virando da bunda para o peito E aqui está à prova Você, se tiver que escolher, prefere o quê? Os peitos Eu sou mais o peito Os peitos é que interessa Aí depois do que passar a gente olha atrás É melhor do que bunda Eu acho que o peito chama atenção Até porque peitos são dois, bunda é uma só, né? Sempre olha os peitos, sempre é os peitos primeiro, né? Sempre tem quem discuta, claro Eu sou mais da bunda A onda é passageira Primeira bunda E o brasileiro adora uma bundinha Não tenha dúvida Por isso, não parece que a moda agora é Os homens gostaram mais de peito do que de bunda Bom, se gostaram, eu estou ferrada Carla Pérez, eu acho que já foi, acabou já Mas que peito vai passar no fim de bunda, não? O bumbum está sempre em alta lá Mas seu bumbum nunca teve embaixo, na verdade Não, de jeito nenhum Eu sei, mas Acho que a bunda é primária e o peito é secundário Assim como cada um tem seu formato de quadril favorito O seio ideal também varia muito Peito bonito Altinho Bem macio Bem cuidado Bem rosado Ponte agudo Nem muito grande, nem muito pequeno O tamanho assim Mas que dê pra segurar Mas tem que flutuar Tem que ser anticravitacional Aquele que vem cheinho Vem afunilando e sobe assim E fica aquela coisa bonita Mas se não tiver uma bundinha Aí, meu, cai fora Que não tem jeito Quando você encontra uma mulher que tem os seios grandes Que é bonita E que tem o seio bonito também O formato de seio bonito Um seio duro Empinado Claro Claro que vai ter capa Vai ter sucesso Vai ter capa A grande concorrência talvez Pra essas mulheres de seio grande brasileiras São os americanos Imagina Por exemplo Tem pôster aqui E esse pôster aqui Essa menina É gringa Essa menina é gringa Se os americanos enlouquecem com os seios grandes As revistas masculinas do Brasil Mostram claramente Que na preferência nacional Os seios são uma exceção Primeiro lugar, bumbum Segundo lugar, entre o que? Seios A solução é simples Se alguém tem problema de peito Vira de costa O fotógrafo J.R. Durand Já clicou os seios famosos Inclusive os de carna pets Com toda essa experiência Ele agora criou categorias Tem o peito sueco Que é um peito quase É um peito Quase um peito infantil Tem o peito francês Que é aquele peito Que é o perfeito Que é aquele que fica assim Tem o peito de Los Angeles Que é o siliconado E tem o peito texano Cida Marques foge de categorias Musa da temporada Ela finalmente colhe frutos De medidas que já atormentaram muito Sempre tem que ter uma piadinha Estou entrando assim na porta do clube O cara chega disso Se não der 20 litros Chuta o bar Você chegou a pensar em fazer plástica? Então, foi engraçado Porque um mês antes De receber o convite Para a revista Eu fui a dois médicos Eu cheguei a fazer consulta Você ainda pensava em tirar um pouco? Pensava, pensava Na maior parte das vezes Elas acham que o seio é muito grande A mama é muito grande E é com frequência É a cirurgia mais feita Pelos cirurgiões plásticos hoje em dia Adolescente calma, né gente? Porque você ainda não viu como vai ficar Na maior parte das vezes É uma decisão pessoal da paciente Que não está se sentindo bem Eu gosto do que eu tenho A Alexia Deschan nunca deu muita importância Ao tamanho dos seus seios Está lá o meu peito na revista Para todo mundo ver que ele é bonitinho Que ele é certinho Que ele é no lugar Tem uma harmonia Dentro do que ele é Ele é cheinho, entendeu? Do outro lado de Alexia Dá para dizer que está Fafá de Belém E com muito orgulho O negócio do padrão de beleza É ridículo A gente tem que abusar E abusar do que Do que você ganhou, na verdade Do que você ganhou E valorizar E foi só o que eu fiz Eu ficava assim Louca para ter bolso logo, né? E de repente cresceu muito E eu... Aí louca para esconder As meninas tinham pudor Eu tinha até 13 Com 14, sabe uma coisa? É bonita, vamos nessa Deus lhe deu Usufrua É muito bonita, assim É, parece roupa íntima Parece, mas não é Não usaria Eu usaria O vestido tem cara de combinação E a saia é inspirada numa nágua Com rendinhas no acabamento Misturando camisas transparentes E sandálias com meias As roupas ficam com a cara da estação A lingerie amostra tem a ver com Uma busca de feminilidade Mas de fato, algumas vezes Alguns estilistas de grife, né? Usam a inspiração e fazem roupas como essa, por exemplo Já para a professora de corte e costura Maria Quitéria Algum treinamento e pouco mais de 15 reais São suficientes para você fazer uma lingerie como essa Em meia hora Você confeccionando sai bem mais barato do que comprar pronta Na onda da roupa usada Carimpando nos brechós da cidade Prepare-se para algumas agradáveis surpresas Isso é uma nágua, né? Isso foi comprado num brechó É uma nágua, mas que, para mim, é saia Por mim, está aprovado Quem tem essa vontade de colocar o sutiã para fora De pegar a camisola, misturar com uma camisa Com um blazer, com um cajaquinho, né? Colocar um salto, uma meia E sair pela rua Pois que faça, porque está permitido Esta semana saiu um novo aumento do salário mínimo Estamos aqui com o mágico e economista David Copperfield Que vai nos mostrar como é que se passa um mês com um salário mínimo Esse truque não vai dar para fazer, não É muito difícil, muito perigoso, exige muito treinamento Hoje, no máximo, o que eu estou fazendo é transformar Esse salário mínimo num coelho Aí está Sim, salve aí Aí está Perfeito Mas, espera aí, isso não é um coelho, isso é um rato E aí, o que tem? 120 reais também não é salário Maurício, que brusco para o plantão Cacete Planeta A explosão do Quilauea A força bruta da natureza Daqui a pouco, aqui no Fantástico Oferecimento Para ti O carro para quem ganhou família, mas não perdeu o estilo Olha Que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela não é linda Que nem o que passa Doce balanço É a número um Número um Não é linda Olha Fernando Henrique confessa Não entende nada de Vale Eu não entendo de Vale Mas as multinacionais entendem E é por isso que estão de olho na Vale Pudera A Vale é a maior mineradora do mundo É lucrativa E controla reservas estratégicas de minérios Além de portos e ferrovias Eu não entendo de Vale É, presidente Mas o Brasil vai fazer papel de trouxa diante do mundo Porque o governo entrega um tesouro que pertence ao povo Proteste A Vale é do Brasil Autoesporte Março Ford Ka É o nacional mais econômico na cidade Jornal Estado de São Paulo 24 de março Pesquisa aponta a Fiesta como o melhor 1.0 4 horas Abril A Peru Escorte é a melhor do Brasil A imprensa especializada Comparou e comprovou O melhor é Ford Confira você também No seu distribuidor Ford Quem sabe por que os filhos do Brasil inteiro Estão comprando na Arapuã Filho Mamãe Olha aí Pelo crediário Fácil Nada querida Por causa das prestações Imagina que vocês não viram as ofertas Ah As ofertas TVs 14 polegadas Controle remoto A partir de R$ 259 A vista Ou R$ 17,90 mensais TVs de tela grande A partir de R$ 39,90 por mês Aproveite Arapuã Quem compra Sabe por que Arapuã Liga a turma em você Você quer uma dica Para agradar Enchei a sua mãe Então dê um presente Do Varejão das Fábricas Você dá um show de bom gosto E ela um show de moda Lanzinha acrílica Xadrez R$ 9,90 Crepe Mousson Fávero R$ 9,90 Para jogos de cama Banho Colcha Lençóis Cortinas E cobertores Mesmo em promoção Tudo em três vezes Sem juros Dia das mães No Varejão das Fábricas Um show de moda E bom gosto Está aberta a temporada de casa No Raja Shopping Todos os preços foram covardemente abatidos E tudo em até dez vezes fixas Conta de estoque do Raja Shopping De dois a dezessete de maio Para você mudar de ambiente A C&A tem um presente Que as mães vão amar Por um preço que a gente vai adorar Alô, Brasil Zaza é uma milionária Que vive nas nuvens Até porque aqui embaixo O maridão Ângelo Pega pesado Vamos levá-la diretamente Para uma clínica psiquiátrica O que ela tem feito é demais Seu grande sonho É dar o rumo na vida dos sete filhos Dorival Renata Milton Fabiana Solano Ladinha E Cici As minhas crianças têm muita capacidade O que a gente tem que dar é um empurrãozinho E para fazer essa galera decolar Ela conta com o talento de Álvaro Do misterioso Vitor E com a amizade de Hugo Vamos voar Um homem que nunca esqueceu uma antiga paixão Beatriz Só que a gata está de novo na área Disposta a reconquistar seu amor Eu preciso ganhar dinheiro Para sustentar o meu filho Sabia? O filho que eu tive com seu noivo Mas esse romance Vai ter que enfrentar as armações de Silas É bom que isso fique entre nós O cara é o ambicioso advogado Da família Dumont E está preparando uma bomba Para derrubar Zaza Sua maior inimiga Eu quero que você leve a Zaza lá Para ela dar o flagrante Embarque nessa Fernanda Montenegro Neila Torraca Marcelo Novaes E Letícia Spiller Em Zaza Amanhã estreia A nova novela das sete Quem tem globo Tem tudo O espetáculo mais assustador da natureza O vulcão Quilaueia Entra em atividade Espalhando medo E destruição no Havaí Dias antes da erupção A repórter Sônia Abrides Esteve bem perto da cratera E sobrevoou o vulcão O Quilaueia já dava sinais De que não ficaria quieto Por muito tempo Quilaueia O vulcão mais ativo do mundo E o mais espetacular Temperamental como Pele A deusa que segundo a tradição havaiana Vive no coração de todos os vulcões Pele faz surgirem fontes de rocha e fogo Correrem rios de lava Em 83 o Quilaueia acordou de um sono de 200 anos Por onde passou Transformou a paisagem Aqui a lava chegou já sem força Criou uma capa nos troncos das árvores Árvores de pedra Esse lugar parece uma mina abandonada Mas é um túnel formado pela lava Ela foi secando em contato com o ar Perto da superfície Mas continuou correndo por baixo Quando toda a lava secou Fechou esse túnel O túnel de lava seca Se estende por mais de um quilômetro Perto da cratera principal Aqui a um quilômetro de profundidade Está um depósito de rocha líquida Um reservatório que agora está enchendo Segundo o vulcanólogo Don Swenson No observatório do Quilaueia Este instrumento mede a atividade na cratera Cismógrafos espalhados pela ilha Registram os terremotos E de pequena intensidade Acontecem o tempo todo Os mais fortes São sinal de que uma nova erupção Vai começar Eu garanto que vai haver uma explosão Nesta caldeira Só não sei quando Hoje é possível prever uma erupção Com algumas horas de antecedência Observando o Quilaueia Analisando a lava Vendo os sinais Os cientistas tentam aumentar O prazo de previsão Para poder evitar tragédias A cada erupção O Quilaueia abre novas crateras A mais recente É Puorro Mary e Todd Dressler Viram da janela de casa A fonte subindo a centenas de metros Hoje caminham por onde ficava A vila de Calapana Aqui ficavam as casas e as ruas Mostra Todd A praia era ali O único sinal de que Esse deserto de lava Um dia foi a vila de Calapana É este ônibus escolar Soterrado pelo Quilaueia Mary e Todd Filmaram a lava chegando Atravessando a estrada Queimando as casas dos vizinhos Em 15 dias Estava no jardim da casa deles Eu esperava que a lava parasse Achava que o desastre Não ia acontecer comigo Só acontece com as pessoas na TV Aconteceu Hoje o Puorro Ainda é o centro da atividade Do Quilaueia Toda essa área Era uma planície Coberta por florestas Quando o Quilaueia Abriu outra cratera aqui Em apenas 3 anos Se formou essa montanha Que hoje tem 250 metros de altura A única maneira De chegar perto da cratera É de helicóptero A fonte parou de jorrar Conforme a montanha Está esfriando Ela vai rachando E desabando Ainda tem muita lava Borbulhando lá dentro da cratera É sinal de que uma grande erupção Pode acontecer a qualquer momento Um terremoto mais forte E todo o morro Vai abaixo Ao lado da cratera O vulcanólogo Mostra um tipo diferente de lava Uma espuma de pedra Tão leve Que é carregada pelo vento O cheiro de enxofre É muito forte Ele sai da terra Junto com o vapor Mais concentrado Provoca chuva ácida O chão está muito quente ainda A lava derretida Vermelha Está a menos de 3 metros De profundidade Exatamente aqui Na última terça-feira O Kilauea Abriu outra cratera Uma boca de fogo Que cospe lava Pela encosta da montanha Criando novas terras Avançando sobre o mar Avançando sob o mar Em 15 anos O Kilauea Fez a ilha crescer O equivalente A 200 campos de futebol A rocha Que vem das profundezas Do planeta Traz também fertilizantes Sobre os desertos De destruição Aos poucos Pele mostra Porque também é A deusa da criação Ele faz tudo o que um cachorro faria Vive nu A não ser pela coleira Come e bebe em vasilhas para cães E late Muito Pra mim ele é um cão mesmo Diz esta mulher Um elogio e tanto Pra quem ganha a vida Rodando o mundo Como se fosse um pitbull Esse ator russo Passou duas semanas Estrelando a excêntrica performance Numa galeria de arte Em Nova York Que fez o maior sucesso Até mesmo entre os animais A mulher do rapaz Garante que ele não morde Na hora de dizer Se sentia falta do marido Respondeu meio divertida Sim Mas também amo esse cãozinho Não é fantástico? As missões dos bichos E os protestos dos homens Numa semana agitada Cid Moreira As surpresas que a natureza apronta Uma búfala amamenta leitõezinhos No sul de Minas Mais de 60 botos cinza Brincam nas águas poluídas Na baía de Guanabara No rio E sai de cena O golfinho mais famoso da televisão Morreu o Bibi O último golfinho a fazer o papel de flipper No seriado da TV A vida por 26 centavos Quatro moedas que estavam no bolso Salvam o comerciante Que foi baleado Durante um assalto Em Belo Horizonte Em Los Angeles Um policial descarrega a arma No motorista Que tenta fugir O motorista escapou da morte Mas não escapou da polícia Ferido Foi preso Logo depois Passeatas e protestos Marcam o dia do trabalho O salário mínimo brasileiro Aumentou de 112 Para 120 reais Mas continua sendo menor Que o Paraguaio Um dos países mais pobres do mundo E a privatização da companhia Vale do Rio Doce É decidida na justiça O leilão que provocou protestos Agressões Pedradas e bombas No centro do Rio de Janeiro Foi adiado depois De uma batalha jurídica Que só vai terminar esta semana Pesquisa da semana 47% da população É contra a privatização da Vale E acha que o governo Em vez de caçar liminares Já está na idade De caçar umas mulezinhas Já 68% da população Acha que só com a privatização da Vale O governo vai ter recursos Para comprar uma peruca Para o Raul Cortez Pesquisou o plantão Caceta e Planeta As manifestações contra a privatização Da Vale do Rio Doce Levaram para a rua Um aparelho de repressão Que andava meio esquecido Nas garagens da polícia militar O Brukutu Batizado com o nome Do herói troglodita dos quadrinhos O Brukutu é uma invenção militar Para combater aquilo Que a polícia chama de Distúrbios civis E essa feira Lá estava ele Espera de um distúrbio Mas acabou não disparando Nenhum jato d'água Nós não utilizamos o Brukutu Com toda a pressão Que há disponibilidade Para que seja feito Em razão de termos observado No meio dos manifestantes Pessoas que procuravam Dissuadir os demais Para que não afrontassem A polícia militar O Brukutu não merece O apelido de Zé Gotinha A polícia militar Deixou o Fantástico Entrar num Brukutu Quatro policiais Trabalham aqui dentro Na frente vão O motorista e o ajudante Atrás Os responsáveis pelos tiros Os canhoneiros de água Que também podem arremessar Bombas de gás O Brukutu é equipado Com dois canhões Alimentados por uma bomba d'água A força da água é regulável Mas pode ter um impacto Equivalente ao peso De quase 300 quilos E nada fica de pé Como faz questão De demonstrar A própria EPN O que pouca gente sabe É que o Brukutu Pode ser mais cruel Do que parece Ele tem um dispositivo Que deixa toda a lataria Eletrificada E quem tocar nele Recebe um choque De 110 volts Luiz Fernando Guimarães Pedro Cardoso Preconceito A vida ao vivo Daqui a pouco Aqui no Fantástico Oferecimento Para ti O carro para quem ganhou família Mas não perdeu o estilo Álvaro é uma fera da engenharia Por isso caiu como uma luva Nos planos de Zaza Eu quero que minha filha Se transforme numa bomba Uma magnífica Engenharia Não sei se isso vai ser Tão fácil assim Ele vai ser a sombra De sua filha No projeto Do avião revolucionário Como você não tem condições De fazer esse projeto Ele está assessorando você Mas o cara quer mesmo É faturar alto Em cima desse grande sonho Esse avião Não vai sair do papel E você vai embolsar Um milhão de dólares Apertem os cintos Amanhã Estreia De Lauro César Muniz A nova novela das sete Embarque nessa Com Zaza Quem tem globo Tem tudo Está chegando o dia das mães E o presente perfeito Para a mamãe Com aquele precinho Você compra na loja Do meu filhinho Não é, amareco? Claro que é, mamãe Forno de micro-ondas Sharp 34 litros Interativo Olha o precinho Só 259 reais A vista Ou em parcelas De apenas 22 reais Isso mesmo Só 259 reais A vista Ou em parcelas De apenas 22 reais Casa do Rádio O gigante Dos preços baixos Eles estão se armando Para tomar nosso ouro A Vale do Rio Doce É assim Como uma grande Caixa forte natural Onde estão as mais Ricas reservas De nossos minérios Fernando Henrique Cardoso E seus aliados Querem entregar Nosso ouro Para os bandidos Como no tempo de Collor E da ditadura militar O governo de FHC Intimida o judiciário E reprime violentamente As manifestações Contra a entrega da Vale Nós Os brasileiros De coração Podemos impedir Esta vergonhosa negociada A batalha Não está perdida O povo brasileiro Tem fibra E já mostrou Que não quer A privatização da Vale Mas o governo De FHC Não respeita o povo Unidos e mobilizados Podemos vencer Mais esta luta A Vale Pertence ao Brasil Partido dos Trabalhadores 17 anos com você Em defesa Da soberania nacional Eu tenho certeza Que este ano Meu filho vai acertar No presente Vai ser tudo aquilo Com quem eu venho sonhando Até quando Você vai dar Presentinho Para sua mãe Ela merece O melhor Você compra Em cinco vezes Sem juros Ou em até Dez vezes Pela menor taxa De juros Do mercado No dia das mães Dê ela aquilo que ela sempre sonhou Dê super móveis Super vizinho Faz super aniversário Epa É aniversário aqui Cara Uma loucura Só amanhã Ave temperada Classe Só um real Uma loucura Visite a segunda feira de malhas e treco sul de Minas No Minas Centro em Belo Horizonte De 7 a 11 de maio Emoção é uma coisa que vem do berço Sentimento forte que passa de mãe para filho Feito para durar a vida inteira Felicidade difícil de explicar Alegria fácil de entender Presença importante Que é um verdadeiro presente Essa emoção não tem palavra, idade ou razão Tem presente Shopping Del Rey Dia das mães no Fit Eletro São três cozinhas de presente para mamãe E ofertas imperdíveis para você Plano nota 10 Tudo sem entrada Com a melhor taxa Forno microondas interativo 10 vezes de 27 reais Batedeira Arno 10 vezes de 7 reais Liquidificador Duplo Clean 10 vezes de 5 reais E te alegro O amor de presente A turma do Caceta e Planeta Apresenta A Justiceira Atacando em Brim Brim O meu pai buscar é a Justiceira Caceta e Planeta Urgente Nesta Terça Nobre Quem tem globo Tem tudo A decisão de um juiz abre as portas da Justiça para uma enxurrada de críticas No princípio era um processo simples Por causa de um cheque de três salários mínimos Indevidamente devolvido pelo banco No final uma indenização que surpreendeu até o autor da ação Mais de 250 milhões de reais O juiz ainda mandou arrombar os cofres do Banco do Brasil para recolher o dinheiro E deixou os clientes de São Luís do Maranhão sem dinheiro neste fim de semana Os advogados do Banco do Brasil decidiram hoje a estratégia para tentar derrubar no Tribunal de Justiça do Maranhão A ordem de arrombamento dos cofres do banco para garantir o pagamento da indenização O argumento que será usado é que essa decisão violou frontalmente a própria sentença expedida pelo juiz A história da escandalosa indenização começou há quatro anos Quando o comerciante José Pereira do Lago processou o Banco do Brasil por causa da devolução indevida de um cheque Tudo bem, o cheque era três salários mínimos Agora a consequência que esse cheque devolvido por duas vezes e a conta encerrada Foi o que provocou as consequências na empresa Há dois anos ele ganhou a ação contra o banco e começou então o capítulo das contas astronômicas O perito da justiça calculou a indenização em 3 milhões e 310 mil reais O Banco do Brasil ofereceu o equivalente a 1.400 reais O juiz Júlio Araújo Aires ignorou os dois valores e decidiu A indenização é de 500 mil reais, sendo 300 por danos morais e 200 por perdas e danos E mais, tudo acrescido de correção monetária desde o início da ação em fevereiro de 93 Quando a moeda ainda não era o real Nesse ponto a indenização passou dos 178 milhões de reais Antes do plano real a inflação era violenta, como todo mundo sabe O país inteiro viveu isso E então é como uma bola de neve Cresceu, cresceu e está nesse valor Completamente errado, ele fez uma mágica de David Copperfield Porque o que ele pegou? O real, que é uma moeda de 1994, segundo semestre Botou para trás, retroagiu e aplicou correção monetária em cima Teria aplicado, quer dizer, uma coisa completamente maluca Não sei como é que existe alguém que possa estar tão desavisado E tomar alguma providência nesse sentido O caso se arrastou por mais dois anos O Banco do Brasil perdeu recurso contra o valor da indenização O juiz mandou novamente atualizar as contas Com a correção dos últimos dois anos Resultado, 255 milhões, 514 mil, 254 reais e 97 centavos Amanhã, a batalha jurídica tem novos lances Mas os 50 mil clientes do Banco do Brasil Que não tem nada a ver com a história Continuam sem dinheiro Hoje, o Banco do Brasil tomou uma decisão Para evitar que os cofres sejam arrombados a maçarico Como aconteceu na sexta-feira A operação deveria recomeçar amanhã Mas o banco vai entregar a chave dos cofres Ao oficial de justiça Caso a ordem de arrombamento não seja revogada Imaginemos uma entrevista no Palácio do Poder Judiciário Meritíssimos juízes Por que vossas excelências mandaram arrombar o Banco do Brasil? Bem, porque nós moramos num outro país Nós, com nossas capas negras, chiquérrimas Flutuando dentro desses palácios de mármore Nós olhamos o Brasil de fora, entende? De fora, como um quintal para nossos poderes divinos Perdoe a pergunta Mas vossas excelências às vezes são rápidas E às vezes são lentas Por quê? Bem, depende Se for para julgar crimes comuns Massacres no mel dourado Desapropriações agrárias Somos lentos Agora, para proibir a venda de estatais supérfluas Como a Vale Nesse caso, somos rápidos É uma delícia O presidente querendo governar Aí a gente chega e pluft Proíbe tudo Dá uma sensação maravilhosa de poder divino Realmente, vós fizesteis o milagre de transformar Três salários mínimos em 250 milhões de reais É, foi um milagre, digamos, didático É para deixar bem claro Que os burocratas como nós As corporações, os empresários Todo mundo tem de ser sustentado pelo Estado mamãe Há 400 anos que é assim E assim vai continuar Mas vós não achais Que este arrombamento Pode ser visto como o retrato do estupro Que estão fazendo com o Brasil? É Mas é bom mostrar que nós somos um poder fálico Um poder de machos Que podemos tudo Muito obrigado, Meritíssimo Arnaldo Jabor Transmitindo do Brasil passado Para o Brasil presente Os avanços da ciência E o aperto no crédito Pesquisas e decisões da semana Cid Moreira Mais uma esperança na luta contra a AIDS Cientistas americanos testam com sucesso Uma nova vacina em chimpanzés Mesmo infectados com grande quantidade de vírus Eles não desenvolveram a doença Os americanos também aprovam os primeiros testes De uma vacina contra a alergia Ela foi aplicada em pacientes que sofrem de asma e bronquite alérgicas Na Austrália, um robô já faz o papel do cirurgião Programado para receber ordens verbais Ele opera com mais rapidez e precisão Cai em São Paulo A lei que obrigava os planos de saúde a cobrar despesas com todas as doenças A decisão foi do Supremo Tribunal Federal O governo quer todo mundo comprando menos A partir de amanhã, sobe de 6% para 15% O imposto cobrado nas operações com cheque especial Cartão de crédito e compras a prazo E a Receita Federal informa que vai devolver mais cedo O que cobrou a mais de imposto de renda As restituições começam mês que vem E vão somar mais de 2 bilhões de reais 16% do que foi arrecadado Uma das declarações de renda mais aguardadas pela Receita Federal Foi a do ex-presidente Sonegando Collor de Melo Aqui está a minha declaração Pelos meus cálculos, eu tenho direito a uma restituição de 5 milhões de dólares Garantido O senhor diz aqui que o senhor comprou 3 apartamentos por 80 centavos O que que tem? Estava na promoção Lá em Miami é tudo baratinho Mas o senhor declara o seu PC Farias como seu dependente O PC Farias já morreu Ah, é verdade, eu esqueci que ele tinha sido abatido no ano passado Que ignorância Isso é uma pantomima, uma patuscada, um sonho de uma noite de verão Cláudia Cruz Credo para o plantão Caceta e Planeta Está entrando no ar a vida ao vivo Boa noite, hoje vamos falar sobre um assunto muito delicado Que é o preconceito É o quê? Preconceito Ih, que saco Ih, por quê? Dê-me, pode mudar de canal, esse programa vai ser chato Não pode ser preconceituoso o programa, não muda de canal não, é um programa bom E o preconceituoso? Isso é muito preconceituoso Eu não sei o artista, é muito preconceituoso Isso é preconceito seu Não é não Acho que não vai ter a menor graça, um programa sobre o problema de preto e de bichas sem vergonha Não é assim que fala, um programa sobre afro-brasileiro e homossexual sem vergonha Olha, eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra esse tipo de gente Inclusive eu tenho vários amigos que tem o Pé na Cozinha e outros amigos também que desmunhecam É verdade, realmente o Brasil está cheio de sarará e perobão, né? Isso é que é preconceito, falar desse jeito O senhor é o doutor Ramos, eu vim pedir a... Me desculpe, mas não oferecemos comida de graça, tá? Eu sou o Robson, o namorado da sua filha Quem? O Robson, já falei com o senhor pelo telefone Eu sou o namorado da minha filha, meu senhor, ele tem uma BMW Peraí, eu tenho uma BMW 328i, tá aqui a chave Sua senhora Com licença Então, você é o Robson, o namorado da minha filha? Praticamente noivo Inclusive eu queria pedir a mão de sua filha em casamento Não, claro, você me desculpe, mas é porque ela não tinha me dito nada a respeito da sua... Da sua... É, sobre a minha etnia? Não, do fato de você ser preto Pois é, nós resolvemos não entrar nessa questão racial Ela me falou que o senhor é um pouco preconceituoso Eu? Imagina, de jeito nenhum Preto, rico, coisa estranha Mas eu até falei pra ela que o senhor sendo advogado, né? Um homem esclarecido, não se importaria da filha namorar um negro Não, jamais Mas não vamos falar sobre isso agora, né, rapaz? Vamos jogar um futebolzinho Desculpa É que eu não sei jogar futebol Pouco, se não é jogador de futebol, só pode ser traficante Vem cá, meu filho Você não descolava pra mim uma parada? Mas dá boa mesmo, né? Dá lata É, não estou entendendo Que lata? Bom, se não é traficante, só pode ser sambista Ô, Robson, dá pra você me mostrar aí um pedacinho do seu último sucesso? Aquele pagode? Não, eu não gosto muito de samba Eu prefiro jazz Jazz? Vem cá, meu filho, me diga uma coisa honestamente O seu patrão, ele não se importa que você saia assim, com carro, de noite, é? Não, eu não sou motorista, sou neurocirurgião Então, eu não sei O senhor me desculpe, mas eu não posso permitir que a minha filha se casse com um neurocirurgião Mas por quê? Porque meu filho, neurocirurgião, quando não caga na entrada, caga nessa região Mas que esse je... Fora da minha casa, só pode ser neurocirurgião Não é seu preconceito Coisa nojenta, seu neurocirurgião Olha que eu tenho uma próxima notícia pra dar o senhor Aqui notícia que eu quero você ser neurocirurgião Eu não sou preto, eu sou Luiz Fernando Guimarães E eu sei o preconceito contra neurocirurgiões Acabo de passar ao vivo pelo Fantástico O senhor acaba de pagar o maior rumbico, doutor Mano de Fernando, você me enganou completamente como neurocirurgião, rapaz Achei que você era mesmo neurocirurgião, Luiz Fernando Guimarães O público não quer ficção, entendeu? O público quer a realidade que a câmera sucusta Isso é preconceito seu O público adora ficção, humor, comédia Não é verdade, não se fizer uma piada boa Tanto que tem tanto comediante judeu Tem quantos? Ué, o D. Allen, Mel Brooks Aquela que faz filme, tem um narigão, como é o nome dela? Aquela nariguda O que é o sentido, né, do Carioca? Esses quedes com tem piadas um pouco mais sofisticadas Por isso os telespectadores portugueses Devem prestar bastante atenção Muito pra vocês E agora? Abaixo e agora? Peraí, não me pressiona Então vou botar só abaixo o governo Não, peraí, nem todo mundo do governo é corrupto E a nossa luta revolucionária não pode ser preconceituosa Tá legal, então vou botar abaixo os corruptos Não, muitos funcionários públicos aderem à corrupção Porque recebem um salário de fome A gente não pode ser contra os pobres Então vou botar abaixo os ricos Olha o preconceito de novo Tem muito rico que não é mau caráter Tem muito rico que até trabalha Ó, então não sei Escreve você, então Escreve você Tá Abaixo os poderosos Deus é poderoso, vai ficar todo mundo contra a gente Tá, então abaixo os exploradores Não, não, já custou exploradores e é o cara alemão Então abaixo os exploradores, menos o já custou Tá, põe Não, vai ficar muito grande, cara Põe tudo no Zé, faz você Tá, então vou escrever, ó Abaixo os Yankees Conjunto de rock? Não, cara, Yanke, americano Mas cara, eu adoro a Sharon Stone A Sharon Stone é americano Pô, mas a Sharon Stone tava pérsima no último filme dela Ah, isso é verdade Mas eu gosto muito de Schwarzenegger também O Schwarzenegger não é americano, é austrito Tem certeza? Ó, eu não quero prejudicar o Schwarzenegger Então eu vou escrever abaixo ou imperialismo Isso Não, peraí, peraí Minha mãe é império serrano Pô, cara, isso não tem nada a ver império serrano com imperialismo Eu sei, você sabe Mais um pouco Pô, então agora sei difícil Tem que ser alguma coisa com o Yankees Peraí Imbecil Isso, imbecil é ótimo Abaixo a imbecilidade das classes dominantes Pô, legal, né? Ficou ótimo Vambora, vambora E pra nós tem um crime meu que vai ficar chateado Não tem porquê Ele é meio imbecil Nós realizamos o teste do Inmetro com os três principais preconceitos disponíveis no mercado brasileiro O primeiro grande preconceito é que paulista só pensa em dinheiro Nos testes de laboratório ficou comprovado que a maioria dos paulistas realmente só pensa em trabalhar Um outro grande preconceito do brasileiro é que baiano é lento Os testes de laboratório comprovaram que quase todos os baianos realmente são lentos O terceiro grande preconceito do brasileiro é dizer que carioca é tudo vagabundo E realmente os testes do Inmetro comprovaram que 98% dos cariocas são vagabundos Ou seja, não é preconceito É uma verdade É verdade É uma 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 verdade Bom, semana que vem então a gente se vê Para animar o seu domingo, o dia mais depressivo da semana Esse é preconceito seu Mas a gente fala que domingo é chato Eu não acho É radicaliza logo Arte e mistério Os sinais secretos de Aleijadinho Daqui a pouco, aqui no Fantástico Oferecimento Para Ti O carro para quem ganhou família, mas não perdeu o estilo Sai de baixo Eu tinha certeza que um dia eu ia encontrar uma família tão imbecil que eu ia dominar Tentou um cara cheio de truques para enlouquecer de vez essa família Você me engravidou Neste domingo, depois do Fantástico Sai de baixo Quem tem globo, tem tudo Tá chegando o dia das mães E o presente perfeito para mamãe com aquele precinho Você compra na loja do meu filhinho Não é, amorego? Claro que é, mamãe Forno de micro-ondas Sharp 34 litros interativo Olha o precinho Só R$ 259,00 à vista Ou em parcelas de apenas R$ 22,00 Isso mesmo Só R$ 259,00 à vista Ou em parcelas de apenas R$ 22,00 Casa do Rádio O gigante dos preços baixos 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 Estão estudando Estudando? Sim, inglês Com professores ótimos Ele está feliz Um rabo Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe Olá, mãe Eu te amo Cobre-o Para aprender inglês É o melhor Magic English Com fascículos e vídeos Um método seguro para aprender inglês Com os personagens Disney Já nas bancas o primeiro fascículo E o primeiro vídeo Por apenas R$ 9,90 Editora Planeta No dia 11 de maio Lembre-se de quem não desgruda de você Tem o presente que a sua mãe tanto sonha BH Shopping e Diamond Mall Podem até copiar os 12 dias sem juros do Excel Cheque Só que o Banco Excel Oferece muitos outros produtos e serviços diferenciados Para você e para a sua empresa Ligue já 0800-1211-10 E entre na Excel Mania Afinal, está todo mundo indo atrás das vantagens do Banco Excel Inclusive, a concorrência Excel Econômico Seu banco para sempre Aproveite o melhor no inverno Use Cibion A vitamina C que protege A ceia tem um presente que as mães vão amar por um preço que a gente vai adorar O amor está no ar Léo, investigando a participação de Alberto na sabotagem do iate Teu pai está por trás da sabotagem, não está? Fala Nesta segunda, seis da tarde, o amor está no ar Quem tem globo tem tudo Batalha naval no litoral do Rio de Janeiro Calma, é só uma simulação Calma, é só uma simulação A prova final do curso para comandante de submarino Alerta geral na região dos lagos, litoral norte do Rio de Janeiro Os navios inimigos se aproximam Vai começar a batalha naval Imersão 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 A tripulação do submarino tonelheiro procura abrigo no fundo do mar A guerra é simulada, mas o nervosismo real A operação da marinha durou quatro dias e mobilizou 800 homens Foi um teste para seis oficiais, candidatos ao posto de comandante O curso de formação de comandante de submarinos tem duração de oito semanas A prova final está acontecendo aqui, a bordo do submarino tonelheiro Nós estamos a 18 metros de profundidade e quem está no comando é um dos alunos do curso Essa é uma prova prática e todas as decisões que ele toma são avaliadas por três oficiais Na prática, essas tarefas que estão sendo realizadas são tirar fotografias de objetivos de terra E fazemos também operações de lançar minas em entradas de portos inimigos discretamente A missão mais difícil acontece à noite O submarino tem de mergulhar a 60 metros e passar por baixo de três navios sem ser detectado Em seguida, o submarino sobe para simular um ataque ao navio principal do comboio Nós estamos vendo hoje mesmo aqui, temos navios e helicópteros E que até eles não terem contato conosco, eles não sabem da nossa existência E nós sabemos sempre da existência deles Os alunos são vigiados de perto Uma barbeiragem aqui pode custar caro Apesar de velho, o submarino está avaliado em 150 milhões de dólares Construído na Inglaterra em 1978, o torneleiro tem 100 metros de comprimento É do tamanho de um campo de futebol, mas o espaço interno é reduzido Em algumas missões, a tripulação de 80 homens chega a ficar 20 dias debaixo d'água Nossa vida aqui é uma vida cansativa, né? Passa muito tempo embarcado, inveja muito, passa muito tempo fora da família Você tem que se ambientar, tem que... que o conforto é menor do que num navio de superfície Nós somos obrigados a fazer um revezamento no beliche Então, muitas das vezes, o que sai de serviço vai para o beliche daquele que acabou de entrar, né? Alguns marinheiros dormem no compartimento onde ficam os torpedos O exercício naval terminou sem acidentes Os seis alunos foram aprovados Mas isso não significa que todos vão se tornar comandantes Porque a Marinha Brasileira tem apenas cinco submarinos em atividade Cinco bolhas de aço que navegam silenciosas pelo fundo do mar À espera de uma guerra improvável O Botafogo empata em 0x0 com o Fluminense e ganha o segundo turno do Campeonato Estadual do Rio No Paraná, o Atlético vence e se firma na liderança O Atlético jogou em Francisco Beltrão e Oseias fez o primeiro do Atlético Oseias passou pelo zagueiro e fez mais um, 2x0 o Atlético No segundo tempo, Daniel diminuiu, Beltrão 1, Atlético 2 Agora passe de Oseias para Paulo Miranda E ele faz o terceiro gol atleticano Jorginho tabelou com Paulo Miranda e fechou o placar Atlético paranaense líder do octogonal decisivo 4, Beltrão 1 Campeonato Gaúcho, Internacional e Juventude no Beira Rio Sandoval fez 1x0 para o Inter No segundo tempo, Fernando sofreu o pênalti Arilson marcou o segundo do Inter Fabiano cruzou para o Paraguaio enciso Marcar de cabeça, Inter 3x0 Sandoval para Fabiano Que completou a goleada, Internacional 4, Juventude 0 Campeonato Pernambucano, Esporte e Vitória na Ilha do Retiro Dedé cobrou falta, a bola bateu no travessão e entrou Esporte 1x0 Juninho lançou Didi, que chutou e marcou Final, Esporte 2, Vitória 0 Fluminense e Botafogo decidiram o segundo turno do Campeonato do Rio Fluminense precisava vencer e reclamou do juiz Carlos Elias Pimentel em dois lances Os jogadores queriam pênalti Mas a melhor chance de gol foi do Botafogo Ailton desperdiçou O jogo terminou em 0x0 E o Botafogo, que tinha vencido o primeiro turno Comemorou a conquista também do segundo E já garantiu 4 pontos na decisão do título estadual Aleijadinho, cristão ou herege? Segundo alguns pesquisadores, o gênio que transformou igrejas mineiras em obras de arte Teria sido, na verdade, um mestre das ciências ocultas Um bruxo solto na igreja católica Existe algum enigma por trás dos 12 profetas que o Aleijadinho esculpiu em Congonhas? Para os caçadores de mistérios, sim Pesquisadores como Jackson Saboia estão convencidos de que Manuel Francisco Lisboa Que há 200 anos começou a dar vida a estas magníficas imagens em pedra sabão Era um santo bruxo Ele teria deixado uma assinatura secreta no santuário de Bom Jesus de Matosinhos A chave do enigma é Baruc Ele aparece no Antigo Testamento, mas jamais foi profeta Baruc era o escriba do profeta Jeremias O que ele faz por aqui? Há uma explicação esotérica Em Congonhas, Aleijadinho esculpiu os profetas Abdias Ezequiel Isaías Jeremias Amós Daniel Jonas e Joel Ambos têm o J tônico em hebraico E isso corresponde à letra I Naum Abacuc Ioseas Note que só falta a letra L para formar Aleijadinho Só que não existe um profeta que comece com essa letra Daí a escolha do escriba Baruc Baruc em hebraico significa louvado É apenas para mostrar que a obra era dele Os pesquisadores enxergam outros mistérios do Aleijadinho Na fachada da igreja de São Francisco, em ouro preto A coroa é um símbolo do poder superior Em noites de lua cheia, pode-se imaginar que a mesma coroa se transforma numa caveira Outro símbolo esotérico O iniciado deve morrer para o mundo e renascer no plano espiritual Tem mais Na mesma igreja de São Francisco, os estudiosos identificam símbolos maçônicos Um deles é a romã, que está relacionada aos mistérios sagrados O professor Duvidier Medircio, da loja maçônica de ouro preto, se mostra reservado Sabe-se que membros de sociedades secretas, como os maçons, Rosa Cruzes e Templários Fazem juramentos solenes de nunca revelar sinais secretos Mas confirma que o Aleijadinho teve acesso à tradição maçônica Eu acredito que ele tenha tido um conhecimento esotérico que se fez representar na obra dele Acredito que quem não participasse dos trabalhos maçônicos não poderia reconhecer esses símbolos O representante da maçonaria não quis explicar com detalhes quais seriam esses símbolos Mas deu pistas que nos levaram às capelas em Congonhas Que guardam as cenas da Via Cruzes criadas pelo Aleijadinho Na cena da Paixão, no Horto das Oliveiras, aparece um Jesus com um ombro desnudo Os braços formam um ângulo de 90 graus E a mão direita exibe um sinal A imagem guarda um profundo conteúdo maçônico O ângulo de 90 graus, que também aparece na posição dos pés de alguns profetas É usado em rituais de ordens esotéricas Ele significa a retidão, a correção de conduta que deve ser adotada pelo verdadeiro místico Na capela da crucificação, uma figura parece meio deslocada na cena Seria um centurião romano Pela postura, é uma identificação ritualística do mestre maçom Repare na mão Ela exibe um sinal secreto de reconhecimento Usado provavelmente pela maçonaria mineira do século XVIII Os dedos formam a letra M M de maçonaria E mais, o centurião guarda grande semelhança com o nosso já conhecido Baruc O mesmo sinal aparece no altar-mor da igreja de São Francisco Aqui, a glória de Deus é representada por um triângulo Outro antigo símbolo místico José Efigênio Coelho pesquisa as obras do Aleijadinho há 25 anos Recentemente, provou a autenticidade desta peça Descoberta por acaso numa pousada de ouro preto José Efigênio a batizou como Beuzebú É uma peça em que a orelha e os olhos e a boca aberta Foram feitas para assustar alguém E não é humana E não é também angelical Então seria o diabo Não achasse que eu era o próprio demônio? Não achasse que eu era o próprio satanás, o capeta? Não achasse que eu era o próprio Beuzebú? O padre Simão cuida há 32 anos da paróquia Nossa Senhora do Pilar Inaugurada há 264 anos Padre Simão não acredita na relação do Aleijadinho com sociedades secretas Hoje, proscritas pela igreja Eu penso que o artista hoje pode ter até o símbolo Mas às vezes não tem consciência de que aquilo seja, por exemplo, maçonaria Seja zodíaco, que seja uma cabala É uma influência de época também Existem poucos registros sobre esse filho de português com escrava Retrato só falado É certo, pelo menos, que Aleijadinho jamais sofreu de ranceníase Desde a Idade Média, os leprosos são segregados do convívio das populações E o Aleijadinho sempre viveu e trabalhou até o final da vida No meio de seus contemporâneos em Ouro Preto Nunca foi integrar as colônias de leprosos Hoje, 200 anos depois do início das obras Os profetas criados pelo gênio do barroco ainda desafiam o homem com seus presságios sinistros Pestes, desgraças, infortúnio para os povos infiéis Quem entender a obra dele, entender o que a profecia diz No final é um resgate do ser humano para um mundo melhor Tirei desses meus dedos sofridos santos e anjos Antes tivesse feito demônios Foram os demônios Foram os meus demônios que me levaram a fazer santos e anjos Eu tinha 12 anos Testemunho de Alexander, Ben, Miriam e Rita Como escapei da morte Daqui a pouco, aqui no Fantástico Hugo e Beatriz viveram uma única noite de amor em Paris E nunca mais se encontraram Fiquei encantada por ele E ele por mim Mas agora não vai ser fácil se aproximar de sua grande paixão A noiva do Hugo é de uma família muito importante Seria interessante aqueles gatos de Isabel do que ele tem Um filho com a senhora, não? Ela vai ter que enfrentar um homem perigoso Capaz de tudo Eu conheço bem o Silas Lutar contra ele é impossível Apertem os cintos Amanhã, estreia de Lauro César Muniz A nova novela das sete Embarque nessa com Zazar Quem tem Globo, tem tudo Super Vizinho faz super aniversário Epa, é aniversário aqui, cara Uma loucura Só amanhã Ave temperada classe Só um real Uma loucura A ceia tem um presente que as mães vão amar Por um preço que a gente vai adorar Aqui é onde, vô? Aí é a Praça da Liberdade Olha o coreto, ó Que tantão de árvores É, Afonso Pena era assim E aqui, vô? Ah, essa foi a primeira Araújo da cidade Tá vendo? Pelo Horizonte e Araújo cresceram juntas Hoje a Araújo tem 88 anos E a cidade vai fazer 100 Não, mais velha que você, hein, vô? Belo Horizonte e Araújo Amigas de Infância O maior forno do país Design como você nunca viu Nova geração de fogões continental Isto não é uma mudança É uma revolução Um, dois, três Se vai dar um carro por dia Todo mundo ligado? Então se liga Se a placa que aparecer no nosso painel For igual a que tiver na sua tampinha Você vai ganhar exatamente o carro que tiver escrito nessa tampinha E pode ser Palio, Gol, Corsa, Blazer, Aldi, Suzuki, Tempra E até o Porsche Carreira Vamos lá Quanto mais tampinhas você juntar, mais chances de ganhar E a placa é BV81 Fique ligado, todo dia tem gente ganhando carro E amanhã pode ser você Se você não quer suar na hora de comprar seu apartamento Conheça o Residencial Bahia Blanca Dois quartos de alto luxo no ponto mais exclusivo de Lourdes Com varanda e até 15 anos para pagar Mas se o seu negócio é suar, tudo bem O Residencial Bahia Blanca fica pronto rapidinho Agora em setembro E aí você vai aproveitar o quanto quiser Da sala de ginástica, da sauna, da pista de Cooper Residencial Bahia Blanca Ancore seus sonhos aqui, Rua da Bahia, ao lado da Igreja de Lourdes Ah, obrigado Seu Alcapone, eu vim aqui pedir o empréstimo O empréstimo Não, mas olha, é coisa pouca, viu É só para fazer umas comprinhas Fazer uma viagem para a família, né Mas é coisa que dá para sair o dinheiro Se você é cliente do Benji e precisa de empréstimo Procure a forma mais segura Financeira Benji Empréstimo simples Na maior tranquilidade Super vizinho faz super aniversário Epa, é aniversário aqui, cara Uma loucura Só amanhã Ave temperada classe Só um real Uma loucura O suspense tem um nome Lisa O que está acontecendo? Você nunca foi assim Uma adolescente vivendo um excertante jogo de sedução E o nosso encontro? Estarei usando um vestido branco e sexy Se deixando envolver por um frio assassino de mulheres Vigilem paz! Lisa Filme inédito com Jerry Olet Nesta segunda Em tela quente Quem tem globo Tem tudo Nós apresentamos no início do programa Uma reportagem sobre a cidade de Villa Miel Na Espanha Que vive um problema muito curioso Os homens de lá estão desesperados Porque falta mulher para casar Muita gente ligou para cá Querendo saber mais detalhes da história Pois então conheça agora Alguns dos solteirões de Villa Miel Olá, me llamo Jorge Tengo 20 anos Me gustaría encontrar uma chica Sencilla E divertida E simpática Alegre Nada mais Olá, me llamo Juan Tengo 33 anos Me gustaría encontrar uma chica Morena Simpática E sencilla Olá, me llamo Germán Tengo 37 anos E respecto a las mulheres Me gustan todas Físicamente não muito Pero mentalmente muito Cartas para a associação dos solteiros De Villa Miel Região de Castilha Espanha Orlando Moraes volta aos palcos no Rio E canta uma tempestuosa declaração de amor Cruzando raios No videoclipe a participação muito especial da mulher Glória Feres Estrelas vão fugindo entre os faróis e o mar Neste azul que é azul Nosso amor sumindo entre partífica Entre o norte e o sul Cruzando sobre os raios Antinas de TV Por que você me olha Se você não me vê Sobre os oceanos Em doces guerras frias Não deixe anoitecer Não deixe escurecer O nosso dia Cruzando sobre os raios Antinas de TV Por que você me olha Se você não me vê Sobre os oceanos Em doces guerras frias Não deixe anoitecer Não deixe escurecer O nosso dia O nosso dia Hoje é o dia mundial Da lembrança do holocausto Um extermínio em massa Que o mundo não pode esquecer Justamente para que ninguém esqueça E a tragédia não se repita Uma fundação recolhe pelo mundo Testemunho de quem escapou da morte Cid Moreira São relatos dramáticos Que quatro desses Sobreviventes Também gravaram Para o Fantástico Para quem saiu vivo De uma das maiores Tragédias da história humana O pior pesadelo É esquecer Será que eu pude Viver tudo isso E não sucumbir Como? Desespero e sofrimento Entram quase diariamente Nas nossas casas Pela tela da TV E parecem sempre distantes E parecem sempre distantes Ele era um menino Quando a guerra começou Eu tinha 12 anos Quando foi posto no gueto Junto com meu pai e minha mãe Meu pai tinha 40 anos na época E minha mãe tinha um pouco menos E enquanto ela durou Para os carrascos em volta Alexander foi menos do que gente Eu quando falo sobre isso Eu revivo toda essa cena Meu pai morto Estendido Na sujeira E eu sem poder fazer nada Se mexesse e eu dissesse qualquer coisa Eu também seria assassinado Era um número nos campos de concentração Lá fomos desnudos Fomos cortados Fomos cortados cabelo E minha mãe Foi levada Diretamente Para a Câmara de Gás Foi um número também Nas contas dos países Que receberam refugiados Eu posso dizer Que a libertação Não me alegrou muito Eu estava tão extenuado Estava tão magro Estava tão ruim de saúde Que eu não sabia simplesmente dar valor Que estou livre ainda Que estou vivo E um número aumentando A pilha de horrores nazistas Descritos nos tribunais em Nuremberg Eu era ser humano E para ser ser humano Precisa ser cidadão Mais de 50 anos depois Alexander tem orgulho De ser o número 20.143 Eu não sei como é sobreviver Mas eu sei para que é sobreviver É sobreviver para contar Este número é uma outra história Começou a ser escrita Quando um cineasta judeu Decidiu contar O maior drama do seu povo A lista de Schindler Deu sete Oscars A Steven Spielberg E durante as filmagens Deu também uma ideia Como você sobreviver Por um milagre Por um milagre Enquanto filmava Próximo aos antigos campos De concentração Era procurado Todos os dias Por dezenas De sobreviventes As histórias que ouviu ali Spielberg lembra bem E quanto mais escutava Mais descobria A importância De passá-las adiante Para que ninguém Nunca mais esquecesse Eu estive lá Eu vi Não que eu ouvi E me contaram Eu estive lá Depois de nossa geração Não vai haver ninguém Que possa dizer Eu estive lá A Fundação Sobreviventes Do Holocausto Com sede em Los Angeles Foi criada Por Steven Spielberg Para gravar As memórias dolorosas De quem escatou A morte Eu não posso dizer O que foi mais difícil O que foi menos difícil Tudo foi para enlouquecer Os computadores Da Fundação Já registram Mais de 30 mil Depoimentos Em todo o mundo É lógico Que eu tenho raiva Por quê? Por que mataram Minha mãe Meus irmãozinhos De quatro anos Spielberg Mostra como eles Podem ser acessados Por datas Lugares Nomes Meu nome é Ben Abraham Escritor jornalista Nasci na Polônia Em 1924 Em dezembro Aqui Alexander Não está sozinha Ben Miriam E Rita São alguns Dos 108 Judeus Brasileiros Entrevistados Pela equipe De Los Angeles Essas atrocidades Me fortificaram Não há dúvida Que talvez Não seria tão forte Como eu sou Sensibilidade Ficou Muita flor da pele Emoção também Agora O preço Foi muito alto Eu preferia ser Menos forte E não ter passado Pelo que passei Ninguém escolhe Histórias De tanto Horror E sofrimento Mas se esse domingo Quem vê que pode haver alegria História Eis uma palavra que vem sempre com letra maiúscula Às vezes Essa solenidade E vocabulário Acaba assustando o freguês Hum História Já sei Um monte de datas e nomes Que metem na nossa cabeça a força Responde a criança dentro da gente Mas a história é outra É o conhecimento que se adquire e transmite Faz a gente crescer Não é bicho de sete cabeças A vida de cada um é a história de seu tempo É algo que a gente gosta de contar E às vezes morre de medo de ouvir Mas é bom escutar Para não perder nem esquecer Pois como acabamos de ver Todas as batalhas mais furiosas e barulhentas da segunda guerra São sussurros perto da voz de um sobrevivente Que conta uma história A história E agora as últimas notícias do Fantástico Um deslizamento destrói 150 metros de estrada no Oeste Paulista E abre uma cratera de 20 metros de profundidade A caminhonete retirada do buraco Caiu sobre um carro e uma moto Ninguém se feriu gravemente 700 sem terra invadem uma fazenda em Cidrolândia no Mato Grosso do Sul É a décima invasão no estado em apenas um mês Empate no duelo dos super cérebros O computador Deep Blue venceu hoje a segunda das seis partidas Contra o campeão mundial Gary Kasparov Franca derrota o Corinthians Gaúcho E conquista o campeonato brasileiro masculino de basquete O time paulista venceu por uma diferença de três pontos 76 a 73 E o ditador do Zaire Mobutu Seko Anuncia que vai deixar o governo Depois de 31 anos de poder Os rebeldes que lutam contra Mobutu Já tem o controle de mais da metade do país E se preparam para entrar na capital Há duas semanas algumas regiões do Brasil Vêm sofrendo com um blackout de energia Para tentar resolver esse problema A Eletrobras está pedindo para que as pessoas Poupem energia entre seis e sete horas Horário de pico Parou, parou seis horas Tem que parar para economizar energia Senão o sistema cai, né? Chicória Maria para o plantão Caceta e Planeta Que volta nessa terça nobre Cheio de energia Paulo queria ensinar o Brasil a ler Humberto a ver O beabá de Paulo dava nome, forma e sentido A realidade do analfabeto Humberto foi um dos primeiros a registrar as histórias Dessa mesma realidade Essa semana o Brasil comemorou o centenário de nascimento Do cineasta Humberto Mauro E lamentou a morte do educador Paulo Freire O coração pernambucano de Paulo Freire Batia sempre pela educação Ele achava que era impossível educar sem amar Inventou um jeito de ensinar a ler e escrever Ligando o homem às coisas que ele ama Revolucionário Freire foi perseguido e acabou exilado Criar o que não existe Ainda deve ser a pretensão de todo sujeito que está vivo Ele dizia A criação sempre bateu forte no peito mineiro de Humberto Mauro Considerado o pai do cinema brasileiro Começou a filmar em 25 Curtas, documentários, filmes de ficção E até mesmo uma super produção para o ano de 37 O descobrimento do Brasil O coração de Humberto Mauro desistiu de filmar em 83 Entre seus fotogramas Um curta que hoje em dia poderia ser confundido com um videoclip Pioneiro, ele dá montagem moderna a uma velha canção do folclore brasileiro A velha Fiar Estava o homem no seu lugar Veio a mulher me fazer mal A mulher no homem, o homem no boi, o boi na água Água no fogo, o fogo no pau O pau no cachorro, o cachorro no gato O gato no rato, o rato na aranha A lé na mosca, a mosca da velha, a velha fiar Estava a mulher no seu lugar Veio a morte me fazer mal A morte da mulher, a mulher no homem, o homem no boi O boi na água, água no fogo, o fogo no pau O cachorro no gato, o gato no rato O rato na aranha, a lé na mosca, a mosca da velha, a velha fiar Uma boa noite para você e até semana que vem Boa noite Que seja uma semana produtiva Tchau